Música Você conhece a história da Páscoa? Não! Deus já precisa ouvir isso! Música Deus queria muito que a gente ficasse de bem com ele Daí ele mandou Jesus E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente Música Todo mundo adorava Jesus Todo mundo gostava de estar perto dele Porque ele é muito bom Jesus falava de Deus E cuidava das pessoas Cuidou secos Leu comida para um monte de gente Transformou água em vinho Jesus falava que ele era o caminho Para todo mundo ficar perto de Deus E por isso tinha gente que não gostava dele Essas pessoas queriam prender Jesus Ele sabia disso Mesmo assim foi lá para Jerusalém Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus E dividiu com os amigos E eles beberam, comeram e até cantaram Nessa hora ele ensinou uma coisa muito importante Que a gente deve amar os outros Igual ele amou a gente Bem nessa hora quando ele estava orando foi preso Daí foi bem chato Bateram nele Fizeram um dodói nele Machucaram ele Eles vinham com chicote e tá E agora era sexta-feira Fizerem ele carregar uma cruz bem pesada Foi muito difícil carregar aquela cruz As pessoas gritavam Sabe assim mesmo Se você é Deus, desce daí, cara E ele estava sofrendo sem falar nada Foi bem triste E agora Jesus estava morto Tudo ficou escuro Pé escuro Meu domingo Jesus está vivo, Jesus está vivo Até quem não gostava de Jesus Aprendeu o que era Deus Essa história é a da Páscoa Uma história de amor do nosso Deus Que entregou o seu filho Jesus Porque ama a gente Ele prometeu E um dia ele vai voltar Tinho 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 Legenda por Sônia Ruberti